Hoje é dia de estreia, o Botafogo volta a campo, vai jogar na Taça Rio Quem aí tava com saudade de sofrer um pouco, não é mesmo? É hoje, Botafogo e Boa Vista pra você saber tudo sobre esse jogo A gente preparou um pré-jogo completasso aqui Mas pra você conseguir assistir ele, você vai ter que estar inscrito aqui no nosso canal É só você apertar o botão vermelho aqui embaixo que tá escrito inscrever-se Você clica nele e assim todas as vezes que a gente soltar um conteúdo novo Você vai receber no seu celular Se você ativar o sininho, você vai receber uma notificação no seu celular e no seu computador Que a gente lançou o vídeo e assim você não perde nada e você fica sabendo na hora Todas as notícias do Botafogo do dia É isso, esse vai ser o assunto do vídeo do Reserva Vinegra de hoje E bora pro vídeo Cara, só pra um aviso Meu nome não é Reserva Vinegra, as pessoas tão me chamando nas redes sociais Fala aí Reserva Vinegra, quando eu tô no Instagram todo mundo fala E aí Reserva Vinegra? E aí qual é Reserva Vinegra? Na minha imagem, Reserva Vinegra é onde eu trabalho Meu nome é Cadu Barbosa, valeu? Agora a gente pode ir pro vídeo, a gente pode falar de Boa Vista Na verdade Botafogo e Boa Vista Botafogo e Boa Vista vão se enfrentar hoje no estádio Newton Santos Às 7 horas da noite É a estreia do Botafogo na Taça Rio A Taça Rio que tem ganho pela falta de competência do Botafogo desde o ano passado Ganhou um peso muito maior do que ela tem para o nosso time Por quê? Porque desde o campeonato carioca anterior a gente não se classifica para uma semifinal de turno A gente não se classificou para a semifinal da Taça Guanabara, nem da Taça Rio, nem do Carioca no ano passado E esse ano já ficamos fora da Taça Guanabara Então a gente precisa, o clube precisa chegar às semifinais da Taça Rio E isso começa no dia de hoje Nossa caminhada começa no dia de hoje E com o time mais difícil entre os pequenos Eu diria que é o segundo jogo mais difícil do Botafogo depois da partida contra o Fluminense Porque a gente enfrentou o Vasco também, mas o Vasco estava com o time reserva O time titular do Boa Vista é melhor que o time reserva do Vasco E entre os pequenos o Boa Vista é de longe o menor O Boa Vista nos últimos anos tem feito uma política diferente aos outros times menores do Rio de Janeiro Porque os times menores contratam jogadores jovens para conseguir vender para os times grandes e assim sobreviver O Boa Vista como tem alguns investidores ali Ele monta um elenco muito experiente para tentar disputar com os times grandes o Campeonato Carioca Então quando eu passar aqui a escalação do Boa Vista Vocês vão ver que vários nomes assim são conhecidos no futebol carioca O Botafogo tem alguns problemas e tem algumas estreias Vamos começar falando de problemas Pedro Raul não deve jogar Paulo Autori deixou isso muito claro ontem na entrevista Ele foi para o jogo contra o Náutico no sacrifício Ele não poderia ter entrado em campo contra o Náutico Porque ele estava machucado, ele estava com fortes dores musculares Mas como o jogo era muito importante Colocaram ele ainda no banco de reservas Para que se o Botafogo conseguisse usar ele somente se fosse necessário E como o Botafogo estava perdendo de 1 a 0 foi necessário Ele entrou e jogou bem Foi importante na classificação do Botafogo para a próxima fase Mas forçou mais ainda a sua musculatura E agravou um pouco o seu estado clínico Então Paulo Autori junto com o departamento médico Junto com o Pedro Raul antes da partida contra o Náutico Eles sentaram e conversaram A gente precisa do Pedro Raul esse jogo Então vamos fazer o sacrifício nesse jogo E depois a gente dá o tempo que for preciso Para aí sim ele se recuperar 100% Ele ainda não está 100% Então deve ficar de fora Outro ponto que dá para puxar ali De importante para essa partida da entrevista do Paulo Autori É que ele não cravou o time que vai jogar Mas ele deixou bem claro que não será muito diferente Daquele que enfrentou o Náutico Então já dá mais ou menos para a gente ter Uma adoção do que vai acontecer Passando a escalação do Botafogo Pelo que a gente pode imaginar Pode encaixar aqui pelas coisas que o Paulo Autori disse até agora No gol, Gatito Fernandes A lateral será o Federico Barrandegui A zaga, Marcelo Benevenuto e Juan Renato O Carly ainda não tem condições de jogo O Carly segue fora com problemas musculares Na lateral esquerda Uma dúvida Se joga Guilherme Santos Ou se joga Danilo Barcelos Eu acredito pelo que eu posso acompanhar do trabalho Dos treinamentos do Autori Que jogue Danilo Barcelos É um jogador que ele pelo menos demonstra Parece demonstrar maior preferência nesse momento Então eu acho que na lateral esquerda jogará Danilo Barcelos Meio campo com Thiaguinho e Alex Santana Não deve mudar muito Ou pode ser que o Thiaguinho banque ali E entre o Cícero Há essa dúvida Ou o Cícero vai jogar Só não se sabe se ele vai jogar no lugar do Pedro Raul Como ele jogou contra o Náutico Ou se ele volta à posição de origem dele Mas ou é Thiaguinho e Alex Santana Ou é Cícero e Alex Santana ali no meio Na frente Luiz Henrique e Bruno Nazário Confirmados Na esquerda Na outra ponta Na verdade na ponta direita Vai jogar Gabriel Cortez Estreará pelo Botafogo A segunda maior contratação do Botafogo Para esse ano Pelo menos enquanto o Yachim Renan acerta Entre Ronda e Gabriel Cortez Nesse momento Depois do Ronda A maior contratação é o Gabriel Cortez Vai estrear A situação dele é um pouco mais simples que a do Ronda Ele chegou abaixo fisicamente do Ronda O Botafogo acreditava que o Ronda estreasse primeiro Mas por conta das documentações Se você assistiu o vídeo do Resenho Alvinegro de hoje Você já entendeu mais ou menos Quais são os problemas do Ronda Que não estreou até agora Problemas de documentação Se você não assistiu É só você entrar aqui no vídeo de ontem Que você vai entender tudo Eu não sou papagaio para ficar repetindo Você tem que acompanhar a gente Então É só você conferir aqui Mas acontece que É mais fácil Você regularizar um jogador sul-americano No caso o equatoriano Que é o Cortez Do que regularizar um japonês E o Cortez Era O Paulo Tuari confessou também Na sua coletiva Que ele seria titular Contra o Náutico na Copa do Brasil Inclusive ele viajou Para Pernambuco Ele viajou sabendo que ia jogar Treinou para jogar Mas Na quarta-feira Na última quarta-feira Na penúltima quarta-feira Contra o Náutico Ele seria o titular Mas A documentação Ele teve problemas Ele não conseguiu se regularizar O Botafogo não conseguiu Regularizá-lo a tempo na CBF O Botafogo esperou que Achava que na terça Ele seria regularizado Para poder jogar na quarta Mas Isso não aconteceu Aconteceu depois E Contra o Boa Vista Gabriel Cortez Estará em campo Ele foi muito elogiado Pelo treinador do Botafogo É Quem consegue acompanhar Os treinamentos Está vendo Que ele Está fazendo algo diferente Ele está treinando muito bem É um bom jogador Como a gente já falou aqui Na contratação dele Tecnicamente Ele é muito bom jogador Ele tem tudo para ser Destaque do Botafogo Junto com o Honda Claro Mas o problema dele Que pega Que às vezes Afeta O rendimento dele É o extra-campo É um jogador que tem problemas Com a noite Mas Focado Pelo menos é o que parece Que nesse primeiro momento Ele está focado Ele é um jogador Que pode ajudar muito E já vai começar Nessa partida Contra o Boa Vista E na frente Uma dúvida Pode jogar o Cícero Como a gente já falou Quer dizer O Cícero vai jogar Mas Ou na frente Ou atrás Mas O Cícero pode pegar Aquela ali Mas eu acredito Que dessa vez Entre Igor Cássio Ou Rafael Navarro Por quê? Porque na quarta-feira Contra o Náutico Na penúltima quarta-feira Contra o Náutico O Cícero Entrou de centroavante Porque o Paulo Tuora Entendia Que como o jogo Contra o Náutico Era um jogo complicado Copa do Brasil O estádio dos aflitos É um estádio muito difícil De se jogar pela pressão Ele optou Por botar Um jogador experiente Os outros dois Centroavantes do Botafogo São jogadores muito jovens Tanto o Rafael Navarro Contra o Igor Cássio Então Nessa partida Por tudo que envolvia Por toda a pressão Que ela tinha O Paulo Tuora Optou por botar Um jogador experiente Nessa partida Eu acredito Que ele bote Um jogador De ofício Jogue Igor Cássio Ou Rafael Navarro Se fosse pra mim aqui Cravar Eu colocaria Rafael Navarro Eu acho que é a opção Que tá na frente Nesse momento Mas pode ser o Igor Cássio Então É Eu vou passar a escalação Do Boa Vista aqui E eu vou ler Porque eu não faço A mínima ideia Da escalação do Boa Vista Me desculpe Não vai me julgar não Mas enfim Vamos lá A escalação do Boa Vista Pra vocês verem Que muitos jogadores aqui São conhecidos Do futebol carioca O goleiro é o Clever Que é cria da base Do Fluminense Chegou a fazer jogos Como titular do Fluminense Naquela época O Fluminense tinha Problemas de goleiros Enfim Um jogador conhecido Do futebol carioca O Elton Silva Jogou no Fluminense Jogou no Flamengo Era titular Nos dois times Outro nome Conhecido do futebol carioca Douglas Pedroso Elivelton Que é jogador do Fluminense Tá emprestado Ao Boa Vista E a lateral esquerda É o Jean O Jean Pra quem não lembra Era o lateral Do Botafogo Na série B De 2015 É Ele chegou a entrar Em alguns jogos Mas foi em 2015 Que ele Se Perpetuou No tipo de celular Que ele De fato Ficou ali Titular não Desculpa Mas em 2015 Foi ali o ano Que ele se tornou Profissional De fato Começou a conviver E aparecer bastante No time profissional Ele era o reserva Imediato do Thiago Carleto Naquela época E fez muitos jogos Ali Tanto como titular Como entrando No segundo tempo Vocês lembram do Jean Inclusive ele fez O gol do Boa Vista Na semifinal Contra o Botar Redonda E na final Da Taça Guanabara Contra o Flamengo No meio campo Temos Jefferson Renan E Fernando Bob Fernando Bob é outro Jogador experiente Do futebol carioca Pois chegou a ser Capitão do Fluminense Em alguns Em algumas ocasiões É cria da base De Xerém É Tartar Outra cria do Fluminense Eric Flores Cria da base do Flamengo Caio Dantas Que é cria da base do Vasco E Michel Essa foi a escalação Do Boa Vista Não será um jogo fácil Boa Vista foi finalista Da Taça Guanabara Fez um jogo ali Até certo ponto duro Com as reservas do Flamengo Terá um jogo difícil Se você quiser ir ao jogo Só o setor leste inferior No momento Está aberto Caso haja um pouco mais De procura de ingresso Eles vão abrir O setor superior Mas nesse momento Só a leste e a sul Para a torcida do Boa Vista Que estão abertos Os preços dos ingressos Estão entre 30 a inteira E 15 a meia Para os dois setores Do Botafogo e do Boa Vista E o sócio torcedor Terá direito A levar um acompanhante Por 50% de desconto Então se você é sócio Você pode levar Um seu amigo Pela metade do preço Do ingresso Por apenas 15 reais Então é isso Chama o teu brother Leva Bora pro jogo Eu estarei lá Se tu me encontrar Me paga uma breja E é isso Se você não segue A gente no Instagram Todo pós-jogo A gente faz uma live No Instagram E tem ficado muito maneiro A gente troca uma ideia Muito maneira Então é só você se inscrever Lá no nosso Instagram Que no final do jogo Aí ele vai Me dá meia hora Eu moro perto do engenheiro Então meia hora Assim quando eu chegar em casa Meia hora depois do jogo Que é o tempo para mim Pegar o trem e chegar em casa E aí não vou nem tomar banho Não vou nem trocar de roupa Ali com a emoção do jogo ainda Vou entrar no meu quarto Ligar o celular E fazer uma live Para a gente conversar Sobre a vitória do Botafogo Mentalizei aqui o futuro E é isso Segue o Resenha Nas redes sociais É tudo Resenha Ovinegra Tanto Instagram Twitter Facebook E no nosso site Resenhaovinegra.com.br E passa lá No Portal do Botafogo Para comprar produtos oficiais E licenciados do Botafogo Portal do Botafogo .com.br Ou no Instagram Arroba Portal do Botafogo É isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Tamo junto Valeu